Vou contar-vos a história que eu já li História maior de todas que pode existir Um fato real e ninguém vai desmentir Foi de um homem que veio me fazer feliz Deixou sua glória e entre nós ele habitou Veio trazer a paz ao pobre pecador Não teve pecado, mas a culpa ele levou E com trinta anos seu ministério começou Por trinta moedas foi vendido meu senhor Em seu julgamento não teve um voto a seu favor Em um socorro gritaram crucificário Em suas vestes lançaram sorte e nada lhe restou Foi muito bom, só o bem ele praticou Amigo de todos, pois sempre os amou Não tinha aparência, foi um rei sofredor Em troca de tudo sua vida lhe gostou Como velha muda foi levado ao matador Perante o povo seu sangue derramou Foi um herói, sobre a morte triunfou Como herança aos sinais dos cravos ele levou Por trinta moedas foi vendido meu senhor Em seu julgamento não teve um voto a seu favor Em um socorro gritaram crucificário Em suas vestes lançaram sorte e nada lhe restou